Meu amigo O melhor é esquecer Quem mandou meu coração Acreditar que era amado Não quiseste dar valor A minha amizade sincera Nem pra fazer um favor Tu fizeste uso dela O que me resta agora É de tudo não mais me lembrar Pois da minha paixão Resta a amargura do coração É de tudo não mais me lembrar É de tudo não mais me lembrar Pois da minha paixão Resta a amargura do coração É de tudo não mais me lembrar É de tudo não mais me lembrar É de tudo não mais me lembrar É de tudo não mais me lembrar